Eu tô nos baile de favela, de whisky com pão na mão Maluqueiro original, que hoje tá na condição Eu tô play o DJ Volta e os moleque na contenção Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Olha a bunda dela fazendo flip Olha a bunda dela fazendo flip Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Olha a bunda dela fazendo flip Faz, 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 fazendo flex Faz, faz, fazendo flex Eu tô nos baile de favela, de whisky com pão na mão Maluqueiro original, que hoje tá na condição Eu tô play o DJ Volta e os moleque na contenção Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Olha a bunda dela fazendo flip Olha a bunda dela fazendo flex Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Eu tô muito louco, tô doido, tô malucão Olha a bunda dela fazendo flex Olha a bunda dela fazendo flex Faz, faz, fazendo flex Faz, faz, fazendo flex Faz, faz, fazendo flex Já é DJ Volta Vambora, vambora Ai, moleque, é brabo, hein O DJ Volta, hein Seja, salva, seja, salva DJ Kriss fonte do funk Igual o DJ Kriss Você não vai encontrar Ah, pô.